Obrigado, Vivi. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que está todo mundo de barriga cheia. Se fosse no final do dia, teria umas taças de vinho. Aí eu acho que boa tarde seria diferente. Mas está todo mundo assim, nossa, eu vi cada prato ali, no restaurante Ali, né? Ali, no restaurante Ali. Que eu acho que, assim, eu vou tentar manter vocês um pouco acordados nesses 45 minutos aqui que a gente vai estar junto. Mas só fazendo uma correção, Vivi, não é que eu não aceitei, né? É porque nos últimos três anos as nossas agendas não se alinharam. Mas eu queria aqui agradecer o convite, não só a mim, mas como ao Aine, em todos os eventos que você e o Tiago faz. E é um prazer incrível estar aqui participando desse evento no Rio de Janeiro, participando de mais um evento do e-commerce Brasil, que de fato, de longe, e é assim, é o melhor momento do e-commerce, para que a gente possa estar debatendo, trocando ideia, sabe? Contando os nossos casos. E o que eu vou tentar fazer aqui com vocês, diferentemente, olha, me falaram que eu tinha 45 minutos, já começou no 35, eu já comecei a suar. Ó, acerta aí. Ó, pelo amor de Jesus, hein? Eu estou com o negócio todo na cabeça aqui, organizadinho, vai dar errado. Aí eu vou fazer igual o cara antes do almoço, vou pedir mais tempo. Então é o seguinte, gente, diferentemente de muitas pessoas que vêm a esse palco falar de e-commerce, tecnologia e processo, eu vou querer a atenção de vocês para contar um pouco do nosso modelo de negócio, que é pautado no ser humano. Por um acaso a gente vende vinho, por um acaso a gente usa e-commerce, por um acaso a gente investe tecnologia, por um acaso a gente tem plataforma. Tudo isso faz parte do business como ele tem que ser. Mas nada disso existe, nada disso funciona, nada disso acontece, nada disso é verdade, se não tiver alguém feliz do outro lado. E aí eu falo do outro lado a gente. Executivos, funcionários, no nosso caso os wineianos, para poder atender a eles, aos nossos clientes, na melhor forma possível. Quem aqui conhece a Wine, é cliente da Wine, já teve uma experiência na Wine? Bacana, muito obrigado por nos dar essa honra, esse prazer. Mas assim, como aqui tem vários clientes, é muito simples eu falar isso. Nós da Wine temos como um mantra sempre dizer que o cliente não está em primeiro lugar. Aí todo mundo, porra, como é que o cara vem na frente, todo mundo fala que o cliente não está em primeiro lugar. Não, o cliente não está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar na Wine são os wineianos, são os colaboradores. É a galera que está lá ralando, é a galera que está lá trabalhando, é a galera que está lá dividindo esse sonho que eu tive há muitos anos atrás, junto com o meu sócio, o ex-sócio Anselmo. Então, é essa galera que tem que estar em primeiro lugar. É essa galera que todo dia eu falo, aí meu irmão, está feliz, como é que é? Cara, você está aqui, você está em primeiro lugar, eu te amo, te adoro, vamos junto. Está faltando alguma coisa? O que é que precisa melhorar no ambiente? E é assim que as coisas funcionam. Porque quando isso é verdade, o cliente é atendido em primeiro lugar. Você não precisa pedir. É natural. E tudo na vida, quando é natural, é mais verdadeiro. É mais pesado, é mais concreto. Então, assim, eu tenho tranquilidade de falar isso, porque aqui eu devo ter no mínimo 99,9%, para não dizer 100%, de clientes ou pessoas que tiveram relação na Wine e que estão satisfeitos. Porque a gente tem uma galera lá atrás, são mais de 420 wineianos, trabalhando de forma integrada, feliz, para poder atender aos anseios dos nossos clientes. Mas vamos deixar de falar agora, antes de apresentar algumas coisas. Eu vou começar de trás para frente. Então, de trás para frente, eu vou mostrar o que a Wine é para vocês. Passou? Pode dar o play aí. Pode dar o play. Esqueça a safra, o tipo de uva. Colocar o nariz na taça, esqueça. Esqueça as notas amadeiradas. E até a nota que o aplicativo deu para ele. A Wine cuida de tudo isso para você. Seleciona, indica e entrega na sua casa rótulos do mundo inteiro. Assim, você se preocupa apenas em viver cada momento. Afinal, um bom vinho depende mesmo de uma ótima experiência. Wine. Viva o vinho. Beba com moderação. Beba com moderação e não dirija-se beber. Bom, pessoal. Esse sou eu. Aí todo mundo fala, mas você é doido, rapaz. Você vai estar vestido de baiana e tal. Eu sou baiano, sou de Itabuna. Para estar vestido aqui, eu tive que pedir permissão à minha mãe, que está aqui, que pela primeira vez está acompanhando a minha apresentação. Então, ela sabe que para me vestir assim, eu tive que... Está aqui na frente, está aqui na minha frente. Então, eu saí do interior da Bahia, fui parar no Espírito Santo por causa de natação. Então, fui convidado por um clube para nadar lá. E aí, lá fiquei desde 89. Então, eu sou formado, sou jornalista. Depois, fiz curso de marketing, especialização em finanças e blá, 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 blá. Trabalhei sempre com vendas. Comecei a minha vida vendendo bala, que é a melhor coisa que tem vender bala. Você não volta para casa sem tirar um pedidinho. Você sempre tira um pedido, um pacotinho de bala é R$2, R$3. E fui vendendo e sempre adorei relacionar, vender. Resumidamente, em um determinado momento da minha vida, apareceu o dono de uma empresa que eu trabalhava com uma garrafa de vinho. E falou, olha, agora está na moda vender vinho. Isso era 98, 99. Está na moda vender vinho, então você vai ter que vender vinho. Naquela época, eu já vendia bacalhau, azeite, essas coisas. E aí, comecei a vender vinho. Falei, cara, nunca li sobre vinho. Não estou muito inteirado sobre esse negócio de vinho. Aí, saí para comprar livro, tentar me inscrever em associações de amigos de vinho. E comecei a ver esse negócio de vinho. Formou barato, né? E aí, fui vender vinho. Começamos a ter sucesso. Tinha uma equipe de vendas nessa empresa. Começamos a ter sucesso com vinho. Aí, comecei a perceber que o vinho realmente estava na moda. Imagine, 1992 a 2002, é o que a gente chama de período chato do mundo vinho. Porque só tinha mentiroso. Todo mundo achava que conhecia de vinho. Todo mundo fazia de conta que conhecia de vinho. Todo mundo achava aqueles aromas, o gosto. Todo mundo fala que sabe, ninguém sabe nada. Todo mundo acha que sente, ninguém sente nada. E fica todo mundo, um olhando para a cara do outro, falando, é bacana, é isso aí mesmo. E aí, eu comecei a entrar nesse negócio e perceber que era um business que estava começando. E comecei a falar, porra, legal. E comecei a estudar, comecei a pesquisar. E aonde é que eu tive esse insight de começar, de fato, a vender vinho pela internet? Quando foi 2002, eu estava participando de uma confraria, gente. Aqui, confraria de vinho, aquele lugar que as pessoas vão para degustar o vinho. Fica assim, uma espinha de peixe, as mesas, cinco taças de vinho na frente, uma de água, seis taças, uma de água, duas de branco, três de tinto. E aí, geralmente, vem alguém falar na frente, ou um sommelier, um especialista, vai falar de um tema específico, uma região, uma uva, ou um produtor. E eu estava naquela confraria, naquele momento eu já conhecia bastante gente que estava naquela sala, porque eu já vendia para eles. Então, eu já sabia quem tinha viajado para Bordeaux. Eu já sabia quem tomava vinho de vinte, de trinta e de duzentos. Então, eu já tinha mais ou menos mapeado o ambiente. E aí, a gente estava recebendo, naquele dia, um sommelier famosérrimo do Brasil, campeão brasileiro e tal. E o cara estava lá, vestido de forma elegante, com um terno bacana, sabe? Aquele terno que estava caído, assim, caído, não é caído, bem caído, como é que é? Bem montado, sei lá como é que fala. O sapato brilhando. Aquele cabelo, com aquele gomex, assim, que é essa luz que está aqui, que eu não vejo vocês, batia para cá, aquele brilho. Lindo o cabelo do cara, lindo. O careca acha bonito mesmo. A gente que é careca, olha o cara e diz, não é, brother, fale a verdade aí. Estou mentindo? A gente olha para o cara e fala, pô, se eu tivesse esse cabelo, eu pegava todas. Estou falando, tem mais careca aí, que eu sei que a galera sabe disso, e eu divido com vocês. A gente, não é que a gente se acha feio, a gente é mais evoluído. Mas, se a gente tivesse cabelo, era complicado segurar. Então, olhava aquele cara assim, ficava, pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Ele andava para lá e para cá. Lotou a degustação, eu não sou melhor de São Paulo. E aí, porra, de São Paulo, o resto do Brasil parece que deita quando fala que o cara é de São Paulo. Não sei por que é São Paulo. São Paulo é ali, vai lá para Vitória, vai para Itabuna, de Onacita, tem coisa muito melhor. E aí, não, mas São Paulo, porra, beleza. Então, vamos lá para São Paulo, vamos lá ver o cara. E o cara andava com uma taça de vinho assim, rodando, e eu sentado ali. Aí, eu rodava a taça e botava no nariz, e aquele silêncio na degustação, e todo mundo fazia a mesma coisa. Parecia uma orquestra sinfônica. E aí, eu percebendo aquela história toda. E aí, ele, então, senhores, e o sapato fazia aquele barulho madeira com madeira, poque, poque, silêncio. Então, senhores, o que vocês estão achando deste maravilhoso vinho? Qual é o aroma que vocês estão sentindo? Pessoal, aí nessa hora, você sabe quem é quem. Aí, o cara lá, do lado da ponta, lá, eu estou sentindo notas florais. Aí, o outro lá, pois é, mas está com um leve toque amadeirado, uma coisa assim de meia tosta, uma madeira da Eslovênia. Eu olhava aquilo, porra, como é que o cara está vendo isso aqui na taça de vinho, velho? E eu olhava para o lado, para o outro, assim, aí todo mundo, é, taça da Eslovênia. Parece aqueles cachorrinhos que ficam assim no táxi, sabe? Eu falei, pronto, complicou. Eu estou querendo entrar num negócio que é difícil demais, eu não estou sentindo cheiro de nada aqui. De vinho, é vinho. Aí, o cara vai, cheira. Então, esse vinho é maravilhoso. Esse vinho, ele me remete ao aroma do orvalho, do amanhecer nos bosques da Borgonha. Eu não olhei para cima, eu falei, não acredito. Aroma do orvalho, água. Do amanhecer, porra, o cara virou a noite. Dos bosques, estava perdido na floresta. Da Borgonha, falei, cara, quem é que vai ter o prazer na vida, a não ser ele, de sentir esse aroma? Porque ele estava doidão numa festa lá, porque ele foi degustar o vinho convidado por uma vinícola, não pagou nada, encheu a cara e saiu com não sei o que para o meio do mato e se perdeu. Acordou no outro dia e achou que aquilo remete ao vinho que ele bebeu no dia anterior. Aí, e todo mundo, é, porra, bosque da Borgonha. Aí eu olhava assim, porra, Marcelo nunca saiu aqui de Vitória. O outro ali nunca tomou vinho de mais de 25 reais. E todo mundo, é, porque é status, né, vinho é status. Pô, 2002, cara, para tomar um vinho tinha que, vocês lembram como é que eram as lojas, né, todas fechadas, madeira, todo mundo arrumado. Você chegava lá, o cara te olhava de baixo e em cima. Era mais difícil comprar um vinho do que comprar uma bolsa Louis Vuitton. Era complicado. E aí, não pense que parou aí não, o cara virava assim e falava assim. Aí botava na boca, vamos ver na boca. Aí faz aquele barulho. Falta de educação da porra isso, porque não é assim que você vai aerar o vinho. Aerar o vinho. E aí na boca. Aí continuou as asneiras, né. Ele tem uma presença volumosa dentro da boca. Aí, opa. Aqui do lado, ele dá um ataque de acidez, mas eu acho que é o tanino que está meio cru. Aí na hora que falou assim, que estava todo mundo falando, não, 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 não dá para mim. Aí fui levantando para quem se fosse fazer um pipi assim, falei, não, neste mundo eu não quero entrar. Eu quero continuar trabalhando com o vinho, mas neste mundo eu não quero entrar. E aí me deu esse estalo, eu fui saindo e fui pensando, falei, tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa frescura e vamos democratizar o consumo de vinho no Brasil. Porque o Brasil não sabe consumir vinho ainda. Eu não estou falando que não tem gente que saiba consumir vinho, tá. Eu estou falando de mercado. Massa. Não sabe, as pessoas ainda estão nesse, o vinho entrou no Brasil de cima para baixo. Ou seja, do topo da pirâmide para baixo. Você quer ver um negócio? Vai no restaurante. Vai você e o namorado, a namorada com o namorado, o namorado com o namorado, o namorado com o namorado. Hoje em dia pode tudo, até trampo e pode, pode tudo. Então vai, sai para o restaurante. Aí o cara sai para tomar um vinho com a namorada. Vamos fazer assim, liga, né, aí a mulher vai no salão, faz o cabelo e tal, 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 se arruma toda, vai sair para tomar o vinho. O cabra já está com a cabeça em outro lugar depois do vinho. E vai e pega e abre a porta do carro e bota para sentar. E amor, vamos tomar um vinhozinho hoje, né, delícia, vamos lá. Você está linda? Não, cortou o cabelo? É, amor, você percebeu? Pois é. Cabeça do cara não está no vinho. Aí senta lá, do outro lado, senta mais um outro casal lá, na outra mesa. Aí o cara, por favor, chega lá o garçom, não, chega o sommelier. Se chamar o cara de garçom, ele vai te matar. Sommelier porque ele anda com brocha aqui, que é um negócio de uva. Aí ele, o senhor, quer ver um vinho? Ele, claro, vou escolher um vinho para harmonizar. Aí o cara vai e bota lá o menu de vinho. A mesa do lado já está tomando a gelada. Ali o bicho já está pegando. Já estão tomando a cerveja. E aqui o cara abre lá o menu, vai pela direita. Começa caralho, 380, 220. Porra, sentiu. Aí, amor, vamos tomar um vinho, amor. Aí ele olha o olho rapidamente ali, igual os microsegundos que o Bruno falou aqui. Ele passa na mesa do lado, já vê o sorrisão, ninguém tomando cerveja, geladinha. Ele, então tá, vamos lá. Nada de 29, nada de 30. Meu Deus do céu, agora já era. Não tem um crédito, não tem um cheque especial, já era. Vamos dar um jeito. Vamos lá, amor, vamos nessa. É um vinho, é. Aí o cara já percebe, fala, o senhor quer uma ajuda? Não, eu entendo de vinho. Não, eu entendo de vinho, eu tô harmonizando. Tá bom. Fica, fica, ali já tá na terceira cerveja. Aí o cara chega, olha, vamos fazer o seguinte. Tem uma promoção aí, um cabernet chileno, bacana. Combina com tudo na carta, no menu. Aí o cara vai lá e fala, amor, uma recomendação. Geralmente a recomendação é boa. São vinhos bons que recomendo. Então, beleza. Ok, aí o cara vai lá. Aí quando ele volta, o cara volta com uma garrafa de vinho, duas taças, dois copos, água com gás, sem gás, abridor decanter, corta gotas, luva, não sei o que lá. E aquela infernalhada de coisa e bota na mesa. Na mesa, na frente, o pezinho da menina já tá no pezinho do menino, sorriso, todo mundo marcando já o que vai fazer depois. Já tá na quinta cerveja quase completando meia caixa. Aí o garçom vai lá, abre o vinho, tá, 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 puxa. Aí quando ele puxa, ele pega a rola e faz o quê? Aí ele dá uma cheiradona na rola, né? Aí dá pro cara, o cara vai lá e dá uma cheiradona na rola. Tá maravilhoso. Rapaz, eu queria contratar esse cara agora, pagava o que ele quisesse. O cara que souber que tem uma doença ou alguma coisa no vinho pela rola, deve ter dois ou três no mundo. Rolha tem cheiro de rola, molhada, mais nada. O cara, você tem que olhar, só se vazou. Aí ele bota lá e começa aquela coisa. A complexidade que foi inventada, que é legal em determinados momentos, mas pra um negócio, pro dia a dia, é tão grande que faz a pessoa ir lá tomar uma cervejinha, que é bacana. E aí a gente fica se perguntando por que o Jorge Paulo Lema e a galera é mega bilionário. Os caras são bilionários. Porque os caras são impressionantemente, incrivelmente inteligentes. Como é que você faz? O cara fez, descobriu, inventou um método de vender o produto dele, sem precisar falar nada. O cara senta e faz. Acabou. Olha que coisa, um produto de massa, que você não precisa abrir a boca. Qualquer lugar do Brasil que você fizer assim, vai vir a cerveja, o número de copos de pessoa, e se tiver mais de quatro, vem duas já de cara. Eles têm que ser os caras mais ricos do mundo. Que é impressionante a facilidade que eles fizeram pra poder vender um produto. E a gente fica aí, né, criando. E nessa história toda, foi que tomamos a decisão de criar um negócio pra democratizar o consumo do vinho, que é um produto bacana, tem mais de oito mil anos. Então eu saindo de lá, é engraçado que eu cheguei em casa naquele dia, e eu sempre tenho essa frase comigo, esse é um livro que eu guardo desde quando eu tinha nove anos, que é o primeiro livro do Amir Klink, que é aquele 100 dias entre céu e mar, que ele conta a história quando ele atravessou o Oceano Atlântico a remo sozinho. Hoje eu consigo entender que esse foi o meu primeiro livro de business, porque ali ele conta toda a estratégia que ele fez, do plano à ação. Ele conta como ele sonhou em atravessar o Oceano Atlântico, como é que ele fez pra construir o barco, isso, isso. Aí conta todas as passagens, e aquele livro me marcou. Mas essa frase, em especial, eu guardo comigo até hoje. E eu tinha ela escrita assim, na bancadinha que eu tinha no meu quarto, que diz que um dia é preciso parar de sonhar e de alguma forma partir. Depois de passar por isso tudo, e aí ler essa frase, eu falei, poxa, o sonho, eu estava com um sonho, realmente fazer um negócio de vinho. Tinha passado por aquele momento na degustação. Senti vontade realmente de democratizar, de fazer as pessoas terem acesso. Aí depois que eu li isso, eu falei, não, isso aqui eu vou colocar em prática, porque também não adianta a gente ficar sonhando, 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 e não realizar. É a mesma coisa da gente ficar fazendo um projeto, jogar lá no Excel, pro Excel dar o número exato, e depois fazer a apresentação perfeita, e aí as coisas não saem do lugar. Então a gente tem que parar uma hora, não é deixar de ter sonhos, é que aquele sonho tem que parar e realizar. Então eu tenho uma regra comigo, 70% está organizado, eu vou embora. Os 30%, eu vou aprender, nós vamos bater a cabeça, errar, ouvir dos clientes, ouvir do mercado e adaptar. E aí começou a nossa história. A Wine nasceu em 2008, a Wine é a maior loja de vinho da América Latina, é a terceira maior loja, é a terceira maior e-commerce de vinho do mundo. A gente já foi o primeiro, hoje a gente é o terceiro, quem sabe voltamos a ser o primeiro. Só a título de curiosidade, a gente sai de uma posição para a outra pela variação cambial. Essa é uma análise feita em dólar. Então o nosso faturamento em moedas é maior, só que quando você converte-se em dólar, a gente passa a ser menor por causa do câmbio. Mas ok, é muito legal ser reconhecida como uma empresa brasileira, uma empresa capixaba, ela nasceu no Espírito Santo, hoje 100% da operação está lá. A gente representa aí um mercado que está crescendo e leva essas divisas para o mundo todo. A Wine nasceu como qualquer empresa que para de sonhar e nasce. A gente nasceu assim, nessa mesa, não foi nem num quarto, foi numa mesa com dois computadores e uma coisa extremamente organizada. E daí saiu tudo. Saiu aquele, sabe aquele Excel que no final dá um EBITDA maravilhoso, que lá no final dá um resultado maravilhoso, que tudo acontece, saiu tudo aí. Então a gente começou a operar, começamos a pensar e fazer e chegamos no nosso primeiro ponto, assim, a primeira parede da nossa vida. Foi com relação à distribuição. O vinho, gente, no mundo ele é consumido, todo vinho que é comprado no mundo é consumido em até 32 horas. Olha que legal. Em até 32 horas, todo vinho que é comprado ele é consumido. Aí você fala, não pode, porque meu vizinho tem lá uma adega, ele tem vinho de 20 anos. Pois é, contando com esse vinho de 20 anos, o cara. Porque 99% é consumido em até duas horas. As pessoas compram e consomem. Porque assim, 0,00 não sei o que lá de pessoas no mundo tem adega, gente. A galera compra o vinho, bota ali na geladeirinha mesmo, cinco minutos, está resolvido, bota ali, guarda. E é assim que funciona. Então a gente percebeu que para este negócio a gente tinha que ter uma agilidade. Para ter uma agilidade, a gente tinha que se preocupar muito com a distribuição, com a logística. Então a gente foi buscar entender qual era o melhor modal para poder fazer a distribuição do vinho e chegamos no modal aéreo. Aí a gente foi lá para conversar com o pessoal das companhias aéreas. O cara falou, não pode mandar vinho, a não ser que você mande em caixa de madeira. Falei, porra, como é que a gente vai mandar vinho em caixa de madeira, cara? Não, isso aqui é a ANAC, tudo certinho. Caixa de madeira, eu vou ter que destruir uma floresta. Hoje a Wines pede mais de 9 mil pedidos por dia. Imagina, tinha que ter um depósito. De modo que é isso aqui só de caixa de madeira por dia. E eu estava preso uma hora dessa pelo Ibama. Então assim, complicou. Aí a gente fez o quê? A gente sentou e decidimos dedicar 5 meses antes de iniciar a operação da Wines a desenvolver uma embalagem. E eu fico pé da vida quando chamam isso de caixinha. Porra, isso aqui, isso é Winebox. Tem CPF, RG e patente. Tem nome. Não é caixinha. Caixinha tem os concorrentes que imitam a gente 24 horas por dia. Isso aqui é Winebox. Então foi a Winebox que fez com que a gente conseguisse ter a liberação das companhias aéreas. Foi a primeira embalagem de papelão autorizada a fazer transporte de vinho no Brasil. E isso deu para a Wines uma vanguarda, deu para a Wines uma condição de sair na frente. E a gente chega hoje no Brasil todo com 0,04% de quebra por causa da embalagem. Ela tem um sistema dentro que trava os vinhos e ela foi realmente o grande acerto que nós tivemos para poder começar o negócio. E aí a Wine nasceu nessa sede, que aí tinha todos os departamentos. A gente conseguiu botar aí marketing, criação, finanças, compras, importação, tudo, eram três pessoas. Essa casa tinha 43 metros quadrados. Ela era bem bacana, todos os apartamentos, tudo bem espaçoso. Aqui foi o nosso primeiro centro de distribuição também, altamente com a tecnologia de ponta, flow rack, verticalizado, tudo que tem na internet, tudo que tem no mundo para poder fazer uma distribuição, a gente tinha aí. Olha que maravilha. Chãozão. Separação à mão. Porque um dia é preciso parar de sonhar e de alguma forma partir. Porque isso nunca foi meu sonho. Mas se eu não começasse assim, eu não estava aqui hoje contando a nossa história. Tem que botar a mão na massa, gente. Tem que fazer, tem que trabalhar, tem que ir lá para dentro do galpão, trabalhar. Eram três pessoas lá, as mesmas três iam para aí. Saia o pedido, você estava todo mundo correndo, ah, o primeiro pedido ia lá, começava. A primeira filha era Cabernet, a segunda mão beba, a terceira pirou no ar, quando era de duas a três horas chegava o pedido, quando chegava o pedido, a gente não sabia mais nada onde estavam os vinhos. Passava por ele, ficava, meu passeio, passei por esse vinho, sabe o que você não acha? E não achava. Bom, 2012, a gente mudou para a nossa sede nova, aí sim, já um prédio com bastante evolução para tudo aquilo que a gente tinha. Esse é, hoje nós temos dois CDs, esse é o CD1, que já tem realmente aí uma verticalização, já tem toda a parte de tecnologia, esse é o CD2, já temos aí Flowrack, tudo com código de barra, extremamente automatizado, esse é o CD que nos dá condições de mandar e expedir mais de 9 mil pedidos por dia, com separação para clube em cima, embaixo, todos com esteira, e aí muito se fala do nosso estilo, as pessoas sempre falam da Wine, falam do estilo da Wine, e de fato eu acho que aqui estão os pilares que a gente acredita e que fazem da nossa companhia uma companhia diferente. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente só chega onde a gente chegou porque existem pessoas, existe emoção por trás de tudo isso que é feito, por trás de cada Winebox que chega na casa dos nossos clientes. E o nosso estilo, ele de fato, ele é assim, pautado no desenvolvimento de cada um dos Wynianos. A gente se preocupa mesmo, e aí assim, convido todos a visitarem a Wine, a conversar com o Wyniano, entra aí, Facebook, Instagram, pergunta, pode perguntar, a gente dá valor a isso, porque não existe nenhum outro tipo de recompensa para o ser humano do que ele ser valorizado. Então a gente faz isso como regra básica de negócio. Isso é tão importante, tão importante que a gente não abre mão de trabalhar e desenvolver as pessoas quando entra qualquer investidor, qualquer tipo de aporte, a gente não abre mão de algumas coisas, dentre elas, o desenvolvimento dos nossos Wynianos. Ter liberdade e flexibilidade, a gente leva isso muito a sério, a gente acredita na nossa loucura, acredita no nosso modelo, a gente acredita que ser flexível não quer dizer não ser eficiente, ter liberdade não quer dizer ser uma empresa desorganizada. Então as pessoas têm lá os seus estilos, trabalham de chinelo, trabalham de bermuda, sábado quando tem gente trabalhando vai de canga, porque a gente está a dois quilômetros da praia, depois vai para a praia, não tem problema nenhum. Eu quero saber o seguinte, está feliz? A gente está fazendo parte da mudança da sua vida pessoal e profissional? Está entregando o que você está se comprometendo e aquilo que a gente gerou um contrato? Porque também não é parque de diversões, né? Você está entregando? Está deixando as pessoas que estão envolvidas nesse seu projeto atendidas? Então ok, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. E aí a gente busca a excelência. A Wine é uma empresa auditada desde 2011, a Wine é uma empresa que tem processos, a Wine é uma empresa que tem KPI, tem divisão de resultado, cada um que está ali dentro sabe muito bem o que tem que fazer, quando tem que entregar, o que impacta o dia a dia de outra pessoa. É uma empresa como qualquer outra. Normal. Tem todos os processos que uma empresa tem que ter, todas as validações, acompanhamentos, agora de forma diferente, mais leve, transparente. Quem chega para visitar a Wine hoje encontra lá os painéis espalhados pela empresa, onde vê faturamento, lucro, EBITDA, tudo é muito claro e transparente para qualquer um. Sabe por quê? A gente tem participação do resultado. As pessoas têm que saber qual é o resultado. Então elas estão sabendo diariamente e elas se envolvem diariamente. Porque se não, se eu deixar para o final do mês ou final do ano para falar, não batemos a meta, pô, mas a gente não sabia como é que era isso. Não, é diariamente. Está lá. Tudo que a empresa gera é transparente para todo mundo. E a gente tem uma busca frenética pela excelência mesmo, por ter o melhor processo, por ser mais eficiente, por ter os melhores parceiros que possam nos ajudar, melhorar a cada dia que faça. Então dá para fazer esse balanço entre ser flexível, ter liberdade e ser uma empresa que busca excelência. A transparência é fator-chave também para um negócio como o nosso, porque a gente erra. E quando a gente erra, a gente tem que falar para o nosso cliente que errou. E a gente fala, bom, algum de vocês já deve ter visto aí meu vídeo uma ou duas vezes pedindo desculpa, atraso de container, atraso de entrega. Eu vou lá e falo, olha, desculpa, infelizmente a gente contou com aquilo naquele lugar e não deu certo e não deu para chegar lá. Então a gente vai fazer de tudo para reverter, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas tem que falar a verdade, tem que ser transparente, porque aí você não fica medindo, sabe, o que eu falei, agora o que é que eu tenho que falar. Não, transparência por completo, não só com o cliente, como com o seu colaborador, como com o mercado, como o governo, com qualquer um. A transparência, gente, é muito bom, é muito saudável. Cooperação é o trabalho de equipe, não vou me estender muito aqui, mas a gente trabalha realmente todo mundo muito unido e aqui eu vou dedicar uns cinco minutinhos nas experiências memoráveis. Experiências memoráveis, para mim, para mim, é uma das coisas mais importantes do ser humano e gerar experiência memorável, a gente não gera só no trabalho, não. Muitas vezes a gente sai de casa sem dar um beijo na pessoa que dormiu com a gente, muitas vezes a gente não dá bom dia para o porteiro, para a pessoa da empresa e o obrigado, muitas vezes a gente também não dá. E muitas vezes, um bom dia é uma experiência memorável na vida de uma pessoa que teve uma péssima noite. Então a gente tem que saber gerar experiências memoráveis diariamente para que a nossa vida fique mais leve e que para os nossos negócios dêem mais certo. É simples assim. É a vida, isso não é matemática, isso é a vida, como ela é. E aqui eu vou mostrar um filmezinho para vocês de três minutos, vale a pena ver, de uma experiência memorável que eu tive, que até 2012 eu que viajava para fazer seleção. Hoje a gente tem uma equipe de Wine Hunters que faz isso com muito mais capacidade do que eu. Em uma dessas viagens eu encontrei um senhor no avião, eu já tinha acabado de jantar e fui lá no banheiro, toda vez você gosta de ir no banheiro, mas eu fui lá no banheiro, no avião, aí quando eu voltei ele pegou no meu braço, apertou e balançou. Imagine, você no meio do Oceano Atlântico o cara pegar no seu braço e balançar. Vai explodir, falei, vai explodir, Jesus me receba de braço aberto, estou aqui no final de mal, perdão minha mãe, perdão todo mundo. E o cara, quem é você? Falei, eu não sou ninguém, eu não devo nada. E o cara balançou, quem é você aí com essa camisa da Wine? Parece que eu só tenho essa roupa, eu tenho várias dessas roupas iguais, iguais. Quem é você? E aí, porra, eu sou Rogério da Wine e tal, sou um dos diretores lá, sei lá quem é você, meu irmão. E ele estava indo para Portugal, 70 anos, estava indo realizar um sonho dele, tentar realizar um sonho dele que era pisar a uva, fazer o pisoteio. E a gente se bateu no avião. E aí, quando você está fazendo aquilo que você gosta, quando você está aberto, você vê nessas coisas oportunidades de gerar experiência. Falei, opa, estou aqui, estou indo para lá também, cara, se precisar, meu cartão está aqui. Seu Nelson, ele infelizmente não está mais com a gente, mas ele foi uma das pessoas que fortaleceu em mim muito esse conceito de gerar experiências. E o que é que um cliente feliz faz? Seu Nelson é de Cachoeira do Tapemirim, a gente tinha um cliente lá, só ele. Ele, nos próximos três anos, depois dessa viagem, ele nos deixou com 116 clientes, que ele convidou. Isso não tem preço. Isso não tem CPA, CPC, não tem nada que vai fazer essa conta dar certo. Porque o cliente vira o seu defensor. E quando você gera, sabe, emoções assim inesquecíveis, realmente vale a pena. Tá, Rogério, bacana, mas o que a One faz? A gente faz isso, a gente gera momento de prazer. Esse é o nosso negócio. A One gera momento de prazer. Tudo que a gente faz, tudo que a gente se dedica, tudo que a gente inova é para poder gerar momentos de prazer. Falando um pouco da Wine para vocês, a Wine é uma empresa, é um site de vendas de vinho, certo? E a gente tem também um produto chamado Clube, que são cinco categorias, divididas entre vinhos brancos, espumantes, tintos e tal, que estão à disposição. Em 2013, a gente investiu no negócio de cerveja, porque eu fiquei com ciúmes do Jorge Paulo Lembra, que é esse negócio da facilidade, eu falei, vou também entrar nesse negócio de cerveja. E aí compramos uma empresa chamada Heaven Ice Beer, fizemos o rebrand de agora em 2015 para a WBIA, para ter o mesmo conceito, para a gente poder ter uma comunicação um pouco mais próxima e conseguir embarcar tudo junto nessa companhia. Vou falar rapidamente dois cases internos da Wine, que eu acho que é legal, sendo mais específico no negócio. A gente usa muito o Big Data na companhia, a gente além de ter um BI, esse BI trabalha focado no Big Data, pela quantidade de informações, o nosso cliente ele volta uma vez e meia no mínimo dentro da Wine. Então a gente está acompanhando o estilo, o vinho que gosta, o ticket médio, o que ele vai fazendo e com isso a gente tem um sistema próprio nosso de recomendação, que a gente utiliza os dados para aumentar a conversão, para aumentar nossas vendas. E a gente utiliza os dados para gerar realmente a informação que o cliente está ali, que o nosso associado está ali esperando. Então a gente divide esses clientes em cluster, hoje são mais de 30 clusters e cada cluster, cada grupo desse deve ter mais uns 12 subdivisões. Então muitas newsletters que a gente manda, manda para um, diferente para outro, diferente para outro, a comunicação é muito segmentada e a gente tem o desejo e estamos trabalhando para ser individualizada. Eu acredito que isso vai demorar mais uns dois anos, não que não tenha tecnologia, mas é porque para ser mais assertivo. Então a gente está indo para o caminho de trabalhar realmente cada cliente, cada uma pessoa que se relaciona com a online de forma individualizada. Aí é só um exemplo de um e-mail marketing, a gente faz a segmentação, então a gente olha se já comprou, que tipo de vinho costuma tomar, o tipo de valor, quantas vezes vem na loja, não vem, para poder ser mais assertivo na indicação. A gente também tem uma coluna do lado do site onde a gente bota lá compre também. esse compre também ele segue o resultado da ferramenta, do algoritmo que a gente desenvolveu. Então ele primeiro analisa se a pessoa logicamente está logada, o perfil dele e vai lá e informa, olha, você tem um perfil para esse tipo de vinho. E a gente tem um aumento de conversão ali do lado muito grande. Essas ações fez com que a gente aumentasse mais de 50% a nossa taxa de abertura, mais de 30% a nossa taxa de clique e em 9% a nossa taxa de conversão de venda que já é altíssima. A gente deve ser a empresa que tem a maior conversão de venda do mercado e aí aumentou mais 9%. Por quê? Porque a gente está sendo assertivo nessa indicação, nessa análise do Big Data, nesse processo de tentar entregar aquilo mais próximo do que as pessoas estão buscando. Um outro diferencial nosso como eu falei que veio da Winebox é a logística. A gente se preocupa muito com isso. O nosso produto tem que chegar rápido. Então, a gente entrega em 100% do território nacional, a gente tem 98% de entregas no prazo e isso assim, a gente luta para chegar em 99% no 100%, mas com as rodovias maravilhosas, com a infraestrutura maravilhosa que a gente tem, aeroportos, portos, tudo isso, fica um pouco difícil de conseguir chegar no 100%, mas um dia a gente chega lá. Tendo a dúvida e tendo assim a nebulosidade de como a gente poderia melhorar no curto prazo, a gente inventou de criar a nossa própria empresa de logística, a nossa própria frota de entrega, que a gente chamou de Winelog. E o objetivo dela foi entender o processo para poder ajudar os parceiros, entender quanto custa realmente, como é que faz uma entrega no last mile, como é que se relaciona com o cliente na hora da verdade, porque a gente até então não tinha isso. esse negócio deu tão certo que a gente divide com os nossos parceiros hoje todo esse conhecimento adquirido, mas também vi uma oportunidade de negócio, hoje a gente tem uma frota grande, boa parte nossa, boa parte terceirizada, para fazer a última milha para os nossos clientes, todas elas, os caminhões plotados da Wine, que aí faz um brand da empresa, tem todo um contexto envolvido nisso aí e tem dado muito certo. Esse tipo de negócio fez com que a gente tivesse uma redução média de 5,5% no frete, fazendo a última milha. Aí a gente investiu em tecnologia, investiu em track, porque um dos grandes problemas é você falar para o cliente onde está o produto dele, onde é que está, o cliente liga, ou você não consegue integrar com o site, o tracking, não é muitas vezes online, porque o cara tem que voltar para a base para dar baixa, então hoje a gente trabalha por celular, com o tracking automático, online, fazendo com que o cliente realmente saiba o que está acontecendo, onde está o pedido dele. Isso nas áreas que a gente atende. Logicamente, o nosso desejo é estar no Brasil todo. Finalizando, só para que vocês possam ter um pouquinho do tamanho da Wine, nós somos uma empresa de 300 milhões de reais em 2015, 2016, é um ano em que a gente está crescendo dois dígitos de novo, mesmo com todos esses problemas que vão acontecer, a gente continua crescendo. Somos uma empresa que tem mais de 140 mil associados no clube, que aqui são os números de 2015, então, de longe, o maior clube de vinhos do mundo. Em 2015, a gente entregou 8 milhões e meio de garrafas, o que já nos traz uma responsabilidade social, ambiental, muito grande. A gente começou um projeto piloto para retornar, não só com a embalagem, como com a caixa, a Wine Box, para poder fazer esse ciclo, que é muito importante, esse ano a gente deve passar de 11 milhões de garrafas distribuídas. É muita coisa, é muita coisa. Aí, a cada hora são 10 itens vendidos, a cada minuto e a cada hora 151 pedidos são fechados. E aí, gente, os últimos dois slides, já para finalizar, batendo realmente cima. Eu, assim, gosto de, esse para mim, eu acho que é o principal slide da minha apresentação. As pessoas falam, pô, mas é um feijão com arroz? É, é um feijão com arroz, sim. Sabe por quê? Porque eu não trouxe nenhuma e não gosto, não apresento nenhuma fórmula mágica. Eu não trago aqui nenhum investimento impossível. Eu não falo de nada que não está simplesmente ao alcance de qualquer um de nós. Tratar bem nossos funcionários, acreditar que as pessoas fazem diferença, ser eficiente, investir em excelência na sua empresa, fazer realmente as coisas com transparência, fazer com que as pessoas cresçam, ser verdadeiro, sabe, olhar fora da caixa. Então, tudo que a gente fez, todo mundo pode fazer. Logicamente que você vai ganhando escala, você vai conseguindo arrecadar um pouco mais de grana em cima das vendas, você vai dando um, botando uma orelhinha de porco, bota o rabinho, bota o paio e vira uma feijoada. Do feijão ao arroz, sai uma feijoada. Mas assim, antes de pensar na feijoada, faz o básico bem feito, faz o beabá bem feito, porque tem muita gente que não está fazendo o básico bem feito. Está todo mundo querendo fazer o grande movimento do universo sem saber fazer o beabá. Não vai dar certo, vai cair. É o tal do castelo de cartas, não é Vivi? Faz o simples bem feito. Na hora que você falar assim, sou mega bom nesse simples e faço bem feito, ok, vou dar um passo para frente. A velocidade, você que determina, mas não deixe de fazer o básico daquilo que você se compromete a fazer super bem feito. E aí, você dá um passo para cima. Então, fazer o feijão com arroz realmente é o grande diferencial para quem quer chegar lá, lá na frente com a empresa sólida. E aí, pessoal, o que faz a sua vida valer a pena? É uma pergunta que eu deixo para vocês, aqui já finalizando a minha apresentação. Que, assim, para mim, por exemplo, estar aqui com vocês hoje, estar aqui com a Vivi, estar no e-commerce Brasil, ter minha mãe vendo pela primeira vez a apresentação do case da Wine, faz a minha vida valer a pena. Saí lá de Vitória Correndo, vou voltar agora para Vitória Correndo, aí vai e volta, faz muito valer a pena. Então, a gente tem que se perguntar isso, porque é muito rápido, é um piscar de olhos. O que a gente faz aqui é muito rápido. E a gente merece ser feliz, a gente merece fazer as pessoas felizes. E quem é feliz, entrega mais. Quem é feliz, dá mais resultado. Quem é feliz, pensa diferente, cria diferente. E a gente deixa de fazer isso para pensar só em grana. A grana vem atrás de quem tem sucesso. Não é o contrário. Primeiro, faça o feijão com arroz bem feito, seja feliz, busque gerar felicidade, busque gerar momentos inesquecíveis na vida das pessoas, que, para a maioria das pessoas, as coisas vão acontecer. O que é para um é diferente de outro, a gente também não pode pasteurizar. Eu espero que vocês se façam essa pergunta e façam a vida de vocês valer a pena, assim como a minha vale, por acaso, estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Rogério. A senhora pode me ajudar. Obrigada.